Os golpes são para quem está em apuros. De um lado, uma mulher que pode ser vítima de diversas ações de outra pessoa e principalmente homens que podem colocar a vida delas em risco. Este é um aulão demonstrativo para mulheres de Krav Maga, técnica voltada à defesa pessoal, algo especial justamente para o mês das mulheres. Desde 1990 que a federação promove esses aulões para as mulheres no mês de março, que é um presente para as mulheres, para elas também entenderem que existem ferramentas para a defesa pessoal. As aulas são oferecidas pelo Centro de Krav Maga de Campo Grande. Neste fim de semana, mais de 50 mulheres puderam conhecer de perto as técnicas. O Krav Maga não é uma arte marcial e por ele não ser uma arte marcial, ele não é um esporte. Então, se ele não é uma arte marcial, não é um esporte, ele não tem competições. Exatamente por isso, por ser única e exclusivamente defesa pessoal. O professor Giuliano narra algumas das ações que as mulheres podem encontrar pela frente, até a mais difícil delas, uma tentativa de estupro. Vai acinturar a garota, pegou, pegou nos olhos, jogou pro chão e saiu sempre pra cabeça na diagonal. Ela tá andando com a bolsa, aí vem o trombadinha, pega na bolsa, ela cruza o braço no ombro, chute calcanhar no joelho, mais chute se for o caso, chutou, bateu e sai o mais rápido possível de perto. Aí é quando tudo já foi estrangulamento e ela tá ali, já tá arrancando a roupa, tá ali pronto pra fazer o estupro. Ela jogou o dedo nos olhos, juntou os calcanhares, jogou as pernas por cima dos braços e chutou no queixo. Magda participou do aulão e entende a importância de saber se defender. Acho que dá mais segurança até pra mulher poder transitar ali no dia a dia, uma necessidade de estar preparada. A Cláudia também participou junto com as amigas. Eu acho interessante a gente saber se defender, né? Além das técnicas de autodefesa do Krav Maga, com o uso do próprio corpo, ainda tem alguns objetos que as pessoas podem utilizar pra se defender, como estes que a gente vê aqui. Já tocou um professor Júlio aqui que vai explicar pra gente cada um desses objetos e os mais comuns também que as pessoas podem ter em casa. Bom, tudo bem. Aqui é o seguinte, aqui nós temos alguns objetos que na verdade é uma ideia do que elas podem usar no seu dia a dia pra defesa pessoal. A gente tá vendo lá o soco inglês, a gente tem chamado aqui de gatinho, que é da nossa federação também, que é personalizado. Temos o palio de cabelo, uma ferramenta que é criada em casa, que é um garfo. Na verdade, você vê, você joga um dente pra um lado, o dente pro outro, do jeito que você pegar, você consegue fazer, se defender e sair daquele ali. Aí eu tenho uma facazinha, é o T-Knife, chamado, né, que também é uma, é digamos assim, um adereço que tem uma parte do correntinho, uma caneta tática, desculpa, a caneta que ela tem uma arranhadura pra você ter, aqui atrás, ela tem um material que é pontiagudo, que é um material de 300 PSI, mais ou menos material aeronáutico. E tem as facas, as canivetes e o bastão tático. O bastão tático, que isso aqui você tem que carregar dentro do seu carro, né, ainda mais o trânsito bastante violento como tá. Então isso é uma, um salvaguarda muito, muito bom. Agora eu tô vendo aqui uma chave de carro, isso quase todo mundo tem. Isso aqui, na verdade, é muito, muito interessante. Como é que você vai usar a chave do seu carro? Você vai pegar a chave, pode ser do carro, pode ser da casa, a gente coloca no meio da mão e aí eu potencializo o golpe. Aí pode ser cortando, pode ser dando golpe reto, bater em qualquer lugar que você pegar com a chave, você vai potencializar e com certeza vai fazer com que o agressor, ele pense duas, três vezes até voltar pra cima de você de novo. E agora eu pergunto pro senhor, a gente viu ali a questão da autodefesa com os golpes utilizando o corpo, aqui alguns materiais, mas tudo isso depende de aperfeiçoamento. Sim, claro, é só a prática vai te dar realmente a real noção de como você resolver uma situação real. Nada mais é do que você ter aula regularmente, pra você conseguir ter a técnica e a consciência, ou seja, a parte mental e a parte técnica, elas tem que estar aliadas juntos. Mas para ter habilidade na hora de se defender é preciso aperfeiçoamento, assim como a Thais. São oito anos fazendo parte do Crave Magá. Realmente, você vai aperfeiçoando conforme você vai treinando. É muita prática até você conseguir fazer o que é necessário. Agora, uma pergunta que eu te faço. Nesses oito anos, já precisou utilizar alguma vez essas técnicas? Graças a Deus, nunca precisei. Espero não precisar. Mas eu sei que se um dia eu precisar, eu vou estar preparada. Obrigada. Obrigada.